Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Ah, dentes de soldade, a força de terra Forte em creio, o seu, o mundo está esperando, bamba e bando, torna bem Soldade funaná, soldadinha, gente grande Soldadinha, mocinhos, pai no bar lembra tempo, lá na chara, balcão Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Forte jadangana vai, mantém que fica Forte jadangana fica, dia quintem que dá vai Forte contradição, forte cor e mundo Mais sentido contando, mais sentido contando Mas se tera, já chão, bota a tristeza pra trás Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Forte jadangana vai, mantém que fica Mantém que fica Forte jadangana fica, dia quintem que dá vai Forte contradição, forte cor e mundo Mais sentido contando, mais se tera, já chão, man Já chega a hora de pai Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Li e sopa sabe, so gente sabe, sabe de mais Venho passa, sabe, esquece que a sabe, bota a tristeza pra trás Tchau, 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 tchau Nasceu Pau, é na que nasce, ela que queria Agora está longe Sou pai Sou pai Cara sabe Ai, a terra, a hora que nasce Café no raboí Porque nada pega! Não vai! Pronto, não sai, meu amor, sai um rito mesmo! Ah, poxa! Chá, era português!